Vamos às trigueiras que estão aqui em trigueira Têm cabelo negro Que são morenas Algumas cessarão Mas têm o cabelo pintado por o olho Cada uma Trigueirinho de olhos verdes Vem lá se perdas Teu artrocista Onde tua graça Traveça Verde a cabeça Qualquer fadista Se és cantar De leia de rio Vem cantar ao desafio Mas chega batilho Não tens um passo Maldado Por que o teu chão é traçado Já abraçou o meu destino Pode falar de ninguém Dá-me agora a tua mão Tregadinha a serpa ao passo De bater no coração Bate o fado Tregadinha Amo agora a tua mão Tregadinha a serpa ao passo De bater no coração Atira-me uma cantiga De amor que me diga Mas és de fato Uma cigana que amava Como eu gostava A ser a ser a mão Ao treinar desta guitarra Se desfez aquela amar Tu nos prendeu Que triste fado afinal Tu é que fizeste o mal E caíste para cá sou eu Bate o fado Tregadinha Tregadinha Dá-me agora a tua mão Tregadinha a serpa ao passo De bater no coração Bate o fado Tregadinha Dá-me agora a tua mão Tregadinha a serpa ao passo De bater no coração Bate o fado Bate o fado Tregadinha Dá-me agora a tua mão Tregadinha a serpa ao passo De bater no coração